Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. E no segundo editorial é o do meio-dia. Eu sempre falo e peço a Deus que você tenha uma mesa farta, repleta de bênçãos, de saúde pra você e sua família. Mas, nesse vídeo, a gente vai falar de conflito. Pois é, vazou um vídeo aí que tá circulando, e esse editorial do Poder 360, de um quebra-pau que aconteceu entre os ministros do Lula. Pois é, tá tendo um quebra-pau generalizado. Não é só de agora, não. Essas aqui foram as imagens que foram vazadas do Planalto no dia 8 de janeiro. E os ministros batendo boca de forma, bem, sabe, gesticulando, agressivo, quase devias de fato aqui. Só que o grande ponto aqui é que isso aqui não acontece só aqui dentro. O governo Lula como um todo tá em discussão total. O governo Lula como um todo não consegue dialogar entre si. Eles entram em conflitos constantes. E isso, é lógico, que vai fazer com que eu traga um posicionamento filosófico, um pensamento filosófico pra você. Vamos falar de um livro que se chama Histórias. E quem escreveu? Um historiador grego chamado Políbio. Eu trouxe um trecho. Presta atenção. É inevitável que um governo dividido e em conflito consigo mesmo enfraqueça. E se torne impotente para manter a sua autoridade e defender seus interesses. Uma vez que isso aconteça, é apenas uma questão de tempo antes que seja derrubado. Ou por uma força externa ou interna. Ele mesmo se derruba. E um novo governo assuma o seu lugar. Pois é. Esse é o livro Histórias do historiador Políbio. O que eu trago em discussão? Porque realmente o governo Lula não consegue se entender. Ele já tá entrando em desespero. E quando começa a entrar em desespero, é porque já começa a sentir que não tá dando conta de enfrentar o jogo. Não tá dando conta de enfrentar o jogo. Eles apostam que vão conseguir fazer muito e fazer bonito na CPMI. Mas, na verdade, eles estão apavorados. Eles têm medo do que pode surgir dali. O interventor do Distrito Federal, que agora é ministro do GSI Interino, o Ricardo Capelli, Ele é o homem da guerra declarada aos militares que Lula falou. Lembra que Lula soltou uma editorial dizendo que ia declarar guerra aos militares, que ia acabar com todos do GSI? Pois é. O homem que vai fazer isso é o Ricardo Capelli. Esse editorial é do Jovem Pan, da Jovem Pan. O governo já substituiu 35% de todos os servidores do GSI, os militares. Diz Capelli, após um encontro com o ministro Alexandre de Moraes. Pois é. O Moraes é um dos que tá apostando nessa, digamos assim, nessa retirada dos militares do jogo do poder. Por que? Não sei. O protagonismo tão grande do judiciário no mundo político, o porquê? Eu não sei. Ou talvez a gente saiba, só não quer falar mesmo, pra se preservar, né? Mas o grande ponto é que realmente tem coisa muito estranha acontecendo durante esse governo. E essa sanha por eliminar os militares tem alguma coisa por detrás disso, tá? A Glaise Hoffman diz que todos os militares são bolsonaristas. Já o Paulo Pimenta diz que não, que o Gonçalves Dias não é, mas que Lula não sabia de nada. O Múcio diz que o Gonçalves Dias é braço direito de Lula e tem alguma coisa errada nessa história. Cada um do governo Lula fala uma coisa diferente. Mas uma coisa é certa. Lula só mantém um discurso. Um discurso que flerta com ditaduras. A gente vai mudar de assunto agora pra falar sobre isso. Esse vídeo aqui foi publicado pela deputada federal Bia Kis. Ela escreveu o seguinte. Lula, mais uma vez, revela sua total falta de apreço à democracia. Esses tiranos esquerdistas usam a chamada autodeterminação dos pós para justificar regimes autoritários que violam os direitos humanos de seu próprio povo. Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Numa entrevista a um canal português, um repórter português perguntou a Lula o que ele achava da China estar violando, inclusive, direitos humanos para perpetuar o poder ali do Partido Comunista. Qual foi a resposta de Lula? A China tem um jeito dela de governar. É autodeterminação dos povos. E com isso ela está conseguindo se tornar uma grande economia. Se ela viola direito humano, se não viola, se ela é ditadura, se não é, está tudo bem. O importante é que ela está indo bem, está se mantendo no poder e está crescendo. Eles têm um jeito deles, nós temos o nosso jeito. Se o nosso jeito também está querendo trazer censura, está querendo violar direitos humanos, o que já o fez, está tudo bem também. Nicarágua, ditaduras da Venezuela, de Cuba, também está tudo bem. Pro Lula, cada um faz o que quiser da forma que bem entender. Se vai ter violações, não importa. Duvida? Assiste, então. É com a democracia. E dos direitos humanos. E dos direitos humanos também. Por exemplo, a China tem um currículo enorme do Xinjiang a Hong Kong, passando pelos detidos políticos entre advogados, jornalistas, deixa de dizer, todos os países do mundo têm problemas. Todo país do mundo. A verdade é que a China, e nós precisamos aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. A China encontrou um jeito de resolver os seus problemas e um jeito que permitiu que a China logo, logo se transforme na primeira economia do mundo. Acabei de vir da China. Ora, você pode não concordar com o regime chinês, como eles podem não concordar com o do Brasil. Tem muita gente que não concorda com as coisas da política que acontece no Brasil, mas é o nosso jeito de fazer política. Pois é. Tem muita gente que não concorda com o que acontece no Brasil, mas é o jeito do Lula de fazer política. Pois é. se isso não é um flerte a ditaduras, pois é, eu acho que eu posso jogar fora o que eu estudei sobre filosofia, porque é grave a fala dele. Vamos lá. Vamos falar de outra matéria aqui. Essa matéria, esse editorial, é do UOL. Esse é do Josias de Souza. O UOL hoje está conseguindo se tornar uma editorial, um jornal, que está mais passando pano para Lula do que jornais como o Brasil 247 e o Fórum, que são jornais declaradamente de esquerda. Eles mais atacam o Bolsonaro e acham que ainda existe um terceiro turno das eleições. Nós temos que atacar o Bolsonaro para que Lula não volte. Só que aí, nesse momento, o flerte deles se torna grave e corroboram as falas do Lula. Decisão de Moraes de mandar Anderson Torres preso apavora Bolsonaro. E aí vem o Chico Alves, também, outro, e escreve a CPMI e Anderson Torres aumentam chances de Bolsonaro ir para a cadeia. Eles querem Bolsonaro preso a todo custo. Se ele cometeu crime, não importa. E qual é a forma de colocar o Bolsonaro preso? Fazendo tortura psicológica em Anderson Torres. O próprio perito forense, o psicólogo forense, falou que Anderson Torres já perdeu mais de 10 quilos. Os ataques depressivos, choros, acontecem o tempo todo. E agora, o Chico Alves e o Anderson Torres e o... e o Josias de Souza falam até com um certo ar de deboche ou de comemoração velada que Anderson Torres vai dar com a língua nos dentes. E Bolsonaro vai ser preso. Estão torturando ele psicologicamente? Está tudo bem. Estão violando o devido processo legal? Está tudo bem. Maquiavel, os fins justificam os meios. Se é para prender o Bolsonaro, mesmo que sem crime, a gente precisa torturar psicologicamente o Anderson Torres e violar o devido processo legal, o Estado Democrático de Direito? Está tudo bem. O importante é prender Bolsonaro. Pois é. É o que a própria... o próprio UOL traz hoje no seu editorial. É grave. É grave demais. Presta atenção. Mais uma matéria aqui para mostrar o Brasil como é. Ainda bem que tem gente que já viu como o governo Lula é e tem jornalista que resolve peitar isso aí. Olha só essa matéria do Estadão. E o Estadão, gente, está me surpreendendo, viu? Eu sei que muita gente batia muito no Estadão. O Estadão está me surpreendendo com a coragem. Eles criticam o Bolsonaro ainda. Faz parte do jogo. Estão dentro do jogo democrático. Por quê? Porque eles detonam um lado, mas detonam o outro também. Não passam pano. E aí, para mim, está dentro do jogo democrático. Está tudo bem. Agora, quando você ataca só um lado e mente para proteger o outro, aí está fora do jogo. Mas olha lá. Vamos lá. Por afinidade ideológica ou esqualidez moral, o governo petista aceita que o MST aparelhe o INCRA, recompensando crimes do bando como se fossem legítimos instrumentos políticos. Chamou o MST de criminoso, falou que Lula não tem moral, falou que o governo petista é desqualificado e que aceita crimes. Passando pano, passando mão na cabeça do MST. Vamos lá. O que eu acabei de falar do UOL para vocês? Vamos falar de novo. Se você assistir, eu não vou colocar para o vídeo não ficar extenso, mas se você assistir esse trecho da coluna UOL, que é uma análise do José Roberto Toledo e do Kennedy Alencar, você vai entender que, sabe, a passação de pano às vezes é até engraçada. Gonçalves Dias foi incompetente e o governo vai pagar caro, dizem colunistas. É engraçado. Mas aqui, eles falam, o governo Lula foi incompetente. É lógico que o governo Lula foi incompetente, o Gonçalves Dias foi incompetente. Mas criminoso não. Deixa eu explicar. A incompetência no serviço público vira crime, crime de prevaricação. Então, as regras que acontecem no serviço público são diferentes das regras do direito privado. Então, para defender que Lula não participou dos atos, não teve nada a ver com isso, é mais fácil chamar o governo de incompetente, porque um governo incompetente não pode ser punido. Então, vamos defendê-los dizendo que eles são incompetentes. Mas aí, é que a coisa começa a pegar um pouquinho. É que a coisa começa a ficar mais grave um pouco, porque, como eu disse, realmente, não há que se falar que a incompetência, nesse caso, não é punível. Outro ponto, e aqui eu vou puxar a orelha de alguns aí que se dizem de direita, ou são extremistas de direita, sei lá. Tem muita gente espalhando fake news, toma cuidado no canal que você analisa. Tem gente que pegou trechos do vídeo onde Lula comparece depois dos estragos feitos, depois que o pessoal já tinha saído do Palácio Planalto, e estão falando que aquilo é prova de que Lula estava lá dentro, e tem um monte de gente divulgando aquilo. Isso é mentira, o Lula chegou depois, não estou fazendo defesa dele, mas ele chegou depois, e a gente tem que ter uma conduta moral e libada para não espalhar fake news. Então, se você, às vezes, vê um cara desse que só quer ganhar likes, só quer aparecer divulgando uma fake news dessa, e você vai lá e república. E, no final das contas, sabe o que pode acontecer com você? Você ser perseguido, você ser preso, por causa de um idiota desse que fica publicando mentiras na internet. Então, assim, procura saber se aquilo é verdade, se não é verdade, o momento que aquilo aconteceu. As críticas têm que vir, mas na hora certa e da maneira correta. Críticas mentirosas, só para ganhar like, essa não vale a pena e pode te complicar. Bora continuar. revista Isto É, ministro interino do GSI, que é o Capelli, acusa general Heleno e Braga Neto de participação no 8 de janeiro. Então, só para você ter uma noção, na cabeça do comunista aqui, do Ricardo Capelli, é o general Heleno e o Braga Neto que tem culpa do Gonçalves Dias estar lá dentro, simplesmente let it be. Deixa estar, deixa acontecer. Grave, né? Pois é, eles falam que são eles os responsáveis. Mas o fato é que a gente sabe muito bem que teve coisa errada. O discurso não bate. Lula diz que não sabia das filmagens. Muita gente diz que não sabia das filmagens. Mas, o que se fala na web fica registrado na web. Nós temos filmagem sabe das câmaras que mostra quem participou e quem não participou? Nós temos filmagem nós temos filmagem nós temos filmagem nós temos filmagem sabe das câmaras que mostra quem participou e quem não participou? Pois é, alguém está mentindo nessa história. ou Lula de antes que diz que tem as filmagens e sabe quem participou ou não ou Lula de depois que diz que não tinha nenhuma filmagem. Alguma coisa está errada nessa história, não está? Pois é, sabe quem vai te contar a verdade? Uma CPMI. É por isso que a gente tem que estar fiscalizando para que o governo não tome de assalto essa CPMI e deixe você enganado como ficou colocando sigilo nas imagens e agora está explicado o motivo das imagens o motivo do sigilo e é grave o que está acontecendo tão grave inclusive que o Senado fechou as portas no dia que foram vazadas essas imagens para que os senadores não reverberassem essas falas contra o governo Lula. Pois é, o Senado por hora está do lado do governo Lula e travando a oposição. Se você não viu a parte que eu falo da reviravolta do PL para ganhar o Senado de volta, assiste o último vídeo que é interessante você ver, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, da forma que a gente traz e é sempre um prazer poder estar aqui com você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.